Num bosque de bambu, testemunho de um lenhador interrogado pelo magistrado. Isso é verdade, meritíssimo. Fui eu que encontrei o corpo. Saí esta manhã, como habitualmente, para cortar cedros nas colinas que ficam atrás da minha casa. O corpo estava num bosque de bambu, no outro lado da montanha. A localização exata? A algumas centenas de metros de distância da estrada da posta de Yamashina. Num lugar deserto, onde alguns arbustos de cedro se misturam com o bambu. O homem estava deitado de costas, com uma túnica azul pálida. Com as mangas arregaçadas e um daqueles chapéus negros e elegantes ao estilo de Kyoto, com os vincos marcados. Tinha apenas um ferimento de facada, mas era mesmo no meio do peito. As folhas de bambu em redor do corpo estavam ensopadas de sangue vermelho escuro. Não, ele tinha parado de sangrar. A ferida parecia estar seca, e lembro-me de que tinha um moscardo enorme a sugá-la com tanta força que o bicho nem notou os meus passos. — Se vi espadas ou algo do gênero? — Não, senhor. Só um pedaço de corta perto do cedro, ao lado do corpo. E... — Ah, sim! Também havia ali um pente. — Só a corta e o pente. É tudo. Mas as ervas e as folhas de bambu no chão estavam bastante pisadas. Deve ter dado muita luta antes de o matarem. — Como, senhor? — Um cavalo? — Não. Um cavalo nunca poderia ter entrado naquele sítio. — É tudo um matagal de bambu dali, a estrada. O testemunho de um sacerdote viajante interrogado pelo magistrado. — Tenho a certeza de me ter cruzado ontem com o homem. — Meretite. — Ontem. — Ah, por volta do meio-dia, diria eu. — Perto da colina do posto de controlo, a caminha de Yamashina. — Ele dirigia-se para o posto de controlo com uma mulher na garupa. — Ela trazia um chapéu de palha rígido, com um véu comprido pendurado ao redor da aba. — Não consegui ver a cara dela, só a túnica. — Penso que tinha uma espécie de camada exterior vermelha escura, com uma hortla azul esverdeada. — O cavalo era cinzento, sarapintado, com laivos vermelhos. — E tenho quase a certeza de que tinha a crina aparada. — Se era um cavalo grande, eu diria que era alguns centímetros mais alto do que a maioria dos cavalos. — Mas, afinal de contas, sou um sacerdote. — Não sei muito sobre cavalos. — O homem? — Não, senhor. — Ele tinha uma espada de tamanho considerável e estava equipado com um arco e flechas. — Ainda consigo ver o seu alforte lacado a negro. — Devia ter vinte flechas lá dentro. — Talvez mais. — Nunca imaginei que uma coisa do gênero pudesse acontecer a um homem destes. — Ah, o que é a vida de um ser humano? — Uma gota de orvalho, um clarão de relâmpago. — Isto é tão triste, tão triste, que posso eu dizer? — O testemunho de um polícia interrogado pelo magistrado. — O homem que eu capturei, meretíssimo, tenho a certeza de que é o famoso bandido Tojamarov. — É verdade. Quando eu o apanhei, ele tinha caído do cavalo e estava a gemer e aqueixar-se na ponte de pedra de Awataguchi. — A que hora, senhor? — Foi ontem à noite, durante a primeira vigia. Vestia a mesma túnica azul escura e trazia a mesma espada comprida que usou naquela ocasião em que quase o capturei. — O senhor pode ver que ele agora tem um arco e flechas. — Ah, aí sim, senhor. — O morto também? — Então não há dúvida. Tenha certeza de que esse sujeito, o Tajomaru, é o assassino. — Um arco embrulhado em couro, um alforje lacado a preto, dezessete flechas com penas de falcão, isso deve ter pertencido à vítima. — E sim, é como dizes, senhor, o cavalo é cinzento sarapintado com laivos vermelhos e tem a crê na parada. — É apenas um animal estúpido, mas deu àquele bandido aquilo que ele merecia, atirando-o ao chão daquela maneira. — Fez um caminho curto para lá da ponte, arrastando as rédeas pelo chão e comendo herpa pelo caminho. — De todos os bandidos que rondam o Kyoto, este, Tajomaru, é conhecido por ser um sujeito que gosta de mulheres. — No outono passado, as pessoas encontraram um par de devotos assassinados no templo de Torib, uma mulher e uma criança. — Na colina atrás da estátua de Binzuru, toda a gente diz que devia ter sido o Tajomaru que os matou. — Se se vier a descobrir que ele matou o homem, não se pode imaginar o que é que pode ter feito a mulher que montava o cavalo. — Não quero imiscuir-me, senhor, mas penso que deveis interrogá-lo sobre isso. — O testemunho de uma velha interrogada pelo magistrado. — Sim, meredíssimo. A minha filha era casada com um defunto. Porém, ele não era da capital. Era um samurai que servia no departamento da província de Wakasa. O nome dele era Kanazawa, no Takerhiro, e tinha 26 anos de idade. — Não, senhor, era um homem muito bondoso. Não acredito que alguém o odiasse o suficiente para lhe fazer isso. — A minha filha, senhor, o nome dela era Massago, tem 19 anos de idade. É tão destemida como qualquer homem. Mas o único homem que ela alguma vez conheceu foi o Takerhiro. — A tese dela é ligeiramente escura e tem um sinal no canto exterior do olho esquerdo, mas o rosto é uma oval perfeita e pequena. — O Takerhiro partiu ontem para Wakasa com a minha filha, mas que volta do destino pode ter levado a isto? — Já não há nada que eu possa fazer pelo meu genro, mas o que poderá ter acontecido à minha filha? — Estou preocupadíssima com ela. — Ah, por favor, senhor, fazei tudo o que puderes para encontrar. — Não deixeis nenhuma pedra por levantar. Eu vivi uma longa vida, mas nunca antes desejei nada com tanta força. — Ah, como odeio esse bandido. Esse, esse Tajomaro. Não só o meu genro, também a minha filha. — Aqui a velha só sobrou e foi incapaz de continuar a falar. — A confissão de Tajomaro. — Claro, eu matei o homem, mas eu matei a mulher. — Então, para onde é que ela foi? Não sei mais sobre isso do que vós. — Ah, ora, espera aí um minuto. Podeis torturar-me tanto quanto quiser, mas não vos posso contar aquilo que eu não sei. E além disso, agora que me havês apanhado, não vou esconder nada. Não sou nenhum covarde. Encontrei o casal ontem, um pouco depois do meio-dia. — Assim que me deparei com eles, um sopro de vento levantou-lhes o véu e vi-a de relance. — Só de relance. Talvez tenha sido por isso que ela me pareceu tão perfeita. — Uma mulher que é um absoluto bodhisattva. Decidi desde logo que a tomaria para mim, ainda que tivesse de matar o homem. — Ara, vamos. Matar um homem não é uma coisa tão importante como as pessoas como vós parecem pensar. — Se vai tomar a mulher de alguém, o homem tem que morrer. — Quando eu mato um homem, faço-o com a minha espada. — Mas as pessoas como vós não usam espadas. — Vós matais com o vosso poder, com o vosso dinheiro e, por vezes, apenas com as vossas palavras. — Dizeis às pessoas que lhes estáis a fazer um favor? — É verdade. Nenhum sangue flui. O homem ainda está vivo, mas vós, havê-lo matado na mesma, não sei qual dos pecados é maior, o vosso ou o meu. — Esboça um sorriso sarcástico. — É claro. Se conseguirmos ficar com a mulher sem matar o homem, tanto melhor. — O que era exatamente aquilo que eu esperava fazer ontem. — Teria sido impossível na estrada da posta de Yamashina, é claro, e por isso pensei numa maneira de os atrair para as colinas. — Foi fácil. Juntei-me a eles na estrada e inventei uma história. Contei-lhes que tinha encontrado uma velha mamoa nas colinas e que, quando abri, estava cheio de espadas, de espelhos, de outras coisas. — Diz que tinha enterrado tudo num bosque de bambu do outro lado da montanha, para evitar que alguém ficasse a saber daquilo e que o venderia a um preço barato ao comprador certo. — Ele começou logo a ficar interessado. É assustador o que a cobiça pode fazer às pessoas. Não concordais? — Em menos de uma hora, eu estava a conduzir aquele casal e o seu cavalo por uma vereda, montanha acima. — Quando chegamos ao bosque, disse-lhes que o tesouro estava enterrado ali e que deveriam entrar comigo para o verem. — Nessa altura, o homem já estava tão hábito por aquilo que não conseguia recusar, mas a mulher disse que esperaria ali a cavalo. — Calculei que isso fosse acontecer. As árvores são muito densas. Eles caíram na minha armadilha. Deixamos a mulher sozinha e entramos no bosque. — A princípio era só bambu. Depois de percorrido cerca de cinquenta metros no bosque, abriu-se uma espécie de clareira de cedros. Lugar perfeito para aquilo que eu ia fazer. Abri caminho através do matagal. — Eu inventei um absurdo qualquer acerca do tesouro estar enterrado debaixo de um dos cedros. Quando ouviu isso, o homem lançou-se em direção a alguns cedros esqueléticos visíveis à nossa frente. O bambu tornou-se menos denso e as árvores sobressaíam, enfileiradas. Assim que lá chegamos, agarrei nele e preguei-o ao chão. Dava para ver que era um homem forte. Trazia uma espada. Mas apanhei-o de surpresa e ele não pôde fazer nada. Amarrei-o rapidamente ao tronco de uma árvore. — Onde é que eu tinha a corta? — Bem, sou um ladrão, como sabeis. Posso ter de subir o muro a qualquer instante. Pelo que trago sempre um bocado de corta atada ao cinto. Enchi-lhe a boca de folha de bambu para o manter calado. Foi assim que tudo aconteceu. Depois de ter terminado com o homem, fui ter com a mulher. E disse-lhe que o marido se sentira mal, de repente, que ela deveria vir comigo e dar-lhe uma olhada. Isto foi também tiro e queda, é claro. Ela tirou o chapéu e deixou que a conduzisse pela mão até o bosque. Assim que viu o homem amarrado à árvore, sacou de uma daga do decote. Nunca viu uma mulher tão fogosa. Se estivesse desprevenido, ela teria meio espetado aquilo nas tripas. E da maneira como me atacou, teria acabado por me ferir, por muito que eu me esquivasse dela. Ainda assim, sou o Tajomaro. Seja como for, consegui tirar-lhe a faca da mão sem desembainhar a espada. Até a mulher mais audaz fica indefesa se não tem uma arma. E assim fui capaz de tomar a mulher para mim, sem tirar a vida do marido. Sim, ouviste-me, sem tirar a vida do marido. Eu não tinha planejado matá-lo, ainda por cima. A mulher estava no chão, a chorar, e eu estava pronto para fugir do bosque e deixá-lo ali, quando, de repente, ela me agarrou no braço como uma louca. Então ouviu que gritava em soluço. Ela mal conseguia manter o fôlego. Ou morreis vós, ou o meu marido morre. Um de vós tem de morrer. Para mim, pior do que a morte, é ter dois homens. Haver é a minha vergonha. Quero ficar com aquele que sobreviver, seja ele ou vós. Isso causou em mim o selvagem desejo de matar o marido. Excitação sombria. Quando digo isso, pensais provavelmente que sou mais cruel do que vós. Mas isso é porque não vistes o olhar no rosto dela. E, em particular, nunca vistes a maneira como seus olhos arminham naquele momento. Quando aqueles olhos encontraram os meus, soube que queria fazer dela minha mulher. Que o Deus do trovão me mate, eu faria dela minha mulher. Era esse o único pensamento na minha cabeça. E não, não era só devido à luxúria. Eu sei que é nisso que os cavaleiros estão a pensar. Se luxúria fosse a única coisa que eu sentisse por ela, já tinha tratado disso, poderia apenas tê-la derrubada com um pontapé e ido embora. E o homem não teria manchado a minha espada com o seu sangue. Mas, no momento em que os meus olhos fixaram os dela naquele bosque escuro, eu soube que não poderia sair dali sem o matar. Ainda assim, não queria matá-lo de um modo covarde. Soltei-o e desafiei-o para um combate à espada. O bocado de corte que encontraram foi aquele que deitei fora nessa altura. O homem parecia estar furioso quando sacou da grande espada e, sem uma palavra, saltou na minha direção num acesso de raiva. Não preciso de vos contar o resultado da luta. A minha espada penetrou o seu peito, a vigésima terceira estocada. Só a vigésima terceira? Quero que vos lembreis disto. Ainda o admiro por isso. Foi o único homem que durou até as vinte estocadas comigo? Sorriso alegre. Quando ele caiu, baixei a espada ensanguentada e virei-me para a mulher. Mas ela desaparecera. Procurei, porém, entre os cedros, mas as folhas de bambu no chão não mostravam sinais de que alguma vez estivesse lá estado. Apurei o ouvido para todos os tipos de sons, mas a única coisa que consegui ouvir foi o último estertor do homem. Talvez ela tenha fugido através da vegetação rasteira para pedir ajuda quando o combate começou. Esse pensamento fez-me temer pela vida. Agarrei na espada do homem, no arco e nas flechas, fui diretamente para a estrada da montanha. O cavalo da mulher ainda estava lá, a ruminar a erva. Qualquer outra coisa que pudesse contar-vos depois disso seria um desperdício de tempo. Mas livrei-me da espada dele antes de vir para o Kyoto. Esta é, portanto, a minha confissão. Sempre soube que um dia acabaria pendurado naquela arco que está no exterior da prisão. Deixai-me sofrer a pena capital. A confissão penitente de uma mulher no templo de Kiomiso. Depois de me ter possuído, o homem da túnica azul escura olhou para o meu marido, que estava amarrado. Insultou-o com uma gargalhada. Quão humilhado o meu marido se deve ter sentido. Agitou-se e torceu-se por entre as cordas que lhe cobriam o corpo, mas os nós vincavam-se mais profundamente na sua cara. Aos tropeções corri para o seu lado. Não, tentei correr até eles, mas o homem deu-me instantaneamente o pontapé, atirando-me para o chão. E foi então que aconteceu. Foi então que vi o clarão indescritível nos olhos do meu marido. Era verdadeiramente indescritível. Ainda agora a lembrança disso me faz tremer. Meu marido não podia dizer sequer uma palavra. E, no entanto, naquele momento, seus olhos transmitiram-me todo o seu coração. Aquilo que ali via a brilhar não era ira nem dor. Era o relâmpago frio do desprezo. Desprezo por mim. Isso atingiu-me de um modo mais doloroso que o pontapé do bandido. Soltei um grito e esmaiei ali mesmo. Quando recobrei os sentidos, o homem vestido de azul tinha partido. A única pessoa que estava no bosque era o meu marido, ainda amarrado ao cedro. A muito custo consegui erguer-me do tapete de folha de bambu morta e olhar para o rosto dele. Seus olhos estavam exatamente como antes, com o mesmo olhar de desprezo e de ódio. Como poderei descrever a emoção que preencheu, então, meu coração? Vergonha, tristeza, ira. Dirigi-me trópica para ele. — Ah, esposo meu, agora que isto aconteceu, não posso continuar a viver convosco. Estou preparada para morrer. Aqui e agora. — Mas vós, sim, quero que vós morrais também. A vez testemunhada vinha vergonha. Não vos posso deixar para trás com o conhecimento desse fato. Esforcei-me por dizer tudo aquilo que precisava te dizer, mas meu marido continuou simplesmente a quitar-me com o repulso. Senti que o meu peito poderia explodir a qualquer momento, mas, refreando os meus sentimentos, comecei a procurar a sua espada no matagal de bambu. O bandido deve tê-la levado. Não consegui encontrá-la em lado algum, e o arco e as flechas do meu marido também tinham desaparecido. Porém, tive a boa sorte de encontrar a adaga aos meus pés. Brandi aperante o meu marido e falei novamente com ele. — Isto é, então, o fim. — Por favor, sede bom ao ponto de me permitir-lhes tirar-vos a vida. Seguir-vos-ei rapidamente para a morte. Quando ouviu isto, meu marido começou finalmente a mexer os lados. É claro que a sua boca estava cheia de folhas de bambu, e, por isso, não consegui emitir nenhum som, mas eu soube imediatamente o que ele estava a dizer, com absoluto desprezo por mim. Disse apenas. — Falo. Vagueando algures entre o sonho e a realidade, mergulhei a adaga no peito da sua túnica azul clara. Depois voltei a perder os sentidos. Quando consegui finalmente olhar em meu redor, meu marido, ainda amarrado à árvore, já não respirava. Na sua cara cinzenta brilhava um raio de luz do sol poente, filtrado através do bambu e dos cedros. Engolindo as lágrimas, desamarrei-o e desembarrassei-me da corda. E, então, o que me aconteceu? Já não tenho forças para o cantar. É evidente que não consegui suicidá-me. Tentei esfaquear-me na garganta. Atirei-me para um lado, no sopé da montanha. Nada funcionou. Ainda aqui estou, de modo algum, orgulhosa da minha incapacidade para morrer. Talvez até a Kanzion Bodhisattva, da compaixão, me tenha voltado as costas por ser tão fraca. Mas agora, agora que matei o meu marido, agora que fui violentada por um bandido, o que devo eu fazer? Dizem-me que devo eu soluçar, violento e repentino. O testemunho do espírito do homem morto, prestado através de um médium. Depois de um bandido se ter servido da minha mulher, sentou-se ali no chão a tentar confortá-la. Eu não conseguia dizer nada, é claro. Estava amarrado ao cedro. Mas continuei a tentar dizer à minha mulher, com os meus olhos, não acredites em nada do que ele te diz. O que quer que ele diga está a mentir. Tentei transmitir-lhe isso, mas ela limitou-se a ficar ali, serviu sobre as folhas de bambu caídas, fixando o joelho dele. E sabeis, eu podia ver que ela o escutava. Contorcia-me de ciúmes, mas o bandido continuou com as suas falinhas mansas, do princípio ao fim. Agora que a tua carne foi consporcada, as coisas nunca mais serão as mesmas com teu marido. Não fiques com ele. Vem e se minha mulher é por te amar tanto que fui tão selvagem contigo. O bandido teve o descaramento de falar assim com ela. Quando a minha mulher ergueu o rosto para lhe responder, quase me pareceu enfeitiçada. Nunca tinha visto tão bonita quando ela me pareceu naquele momento. E que pensais vós que esta minha belíssima mulher disse ao bandido na minha presença, na presença do seu marido, com as mãos e os pés amarrados? Meu espírito pode agora vaguear entre esta vida e a próxima, mas, sempre que me lembro da sua resposta, fervo de indignação. — Está bem — disse ela. — Leva-me para onde quiseres. Silêncio prolongado. Esse não foi o único crime que ela perpetrou contra mim. Se ela só tivesse feito isso, eu não estaria a sofrer tanto aqui, na escuridão. Conduzida por ele pela mão, ela abandonava o matagal de bambu como num sonho, quando, de repente, a cor se desvaneceu do seu rosto e ela voltou a gritar. — Mata-o — gritou ela. — Mata-o! Não posso estar contigo enquanto ele estiver vivo. Gritou e voltou a gritar, como se tivesse perdido a cabeça. — Mata-o! Ainda agora o furacão das suas palavras ameaça mergulhar-me de cabeça nas profundezas mais escuras. — Alguma vez palavras repletas de tanto ódio terão saído da boca de um ser humano? — Terão tais amaldiçoadas palavras alguma vez alcançados os ouvidos de um ser humano? — Terão tais — uma explosão de riso desenhoso. — Até o bandido empaledeceu quando a ouviu. Ela agarrou-se ao braço dele e voltou a gritar. — Mata-o! O bandido fixou-a sem dizer se me iria matar ou não. Logo a seguir, no entanto, deu um pontapé na minha mulher, que caiu estatelada nas folhas de bambu. Outra explosão de riso desenhoso. — Hahahaha! O bandido cruzou calmamente os braços e voltou-se para olhar para mim. — O que quereis que faça com ela? — Perguntou ele. — Mata-a! — Ou deixa-a ir embora. — Basta que asseneis para responder. — Mato-a! — Não preciso de mais para perdoar o bandido pelos seus crimes. Segundo silêncio prolongado. Quando hesitei na resposta, minha mulher soltou um grito e correu disparada para as profundezas do matagal de bambu. Ele correu num salto atrás dela, mas não creio que tenha conseguido sequer pousar uma mão na manga dela. Assisti a esse espetáculo como se fosse uma espécie de visão. Depois da minha mulher fugir, o bandido agarrou na minha espada, no meu arco, nas minhas flechas e cortou as corpas num sítio. — Agora é a minha vez de fugir. — Lembro-me de ouvir murmurar enquanto ele desaparecia no matagal. Depois toda a área ficou em silêncio. — Não! Consegui ouvir alguém chorar. A área ficou em silêncio. Enquanto me desamarrava, ouvia aquele som até me aperceber. Até me aperceber que era eu quem chorava. Outro silêncio prolongado. Exausto, ergui-me finalmente do sopé da árvore. Pousada ali perante mim, estava a daga que a minha mulher tinha deixado cair. Garrei nela e cravei-a no meu peito. Uma espécie de massa sangrenta subiu até minha boca, mas não senti qualquer dor. Meu peito arrefeceu e depois tudo se afundou na imobilidade. Que silêncio perfeito! Nos céus que cobriam aquele bosque, na encosta escondida da montanha, nem um único pássaro veio cantar. O brilho solitário do sol desmoronou-se entre os altos ramos de cedro e de bambu. O sol, mas até ele começou, ainda que gradualmente, a esmorecer. E com ele os cedros e o bambu jazem ali, envolto num profundo silêncio. Então, passos furtivos chegaram até mim. Tentei ver quem era, mas a escuridão tinha me envolvido totalmente. Alguém. Alguém tirou com cuidado a daga do meu peito com uma mão invisível. Uma onda de sangue encheu de novo a minha boca. E afundei-me, então, para sempre na escuridão entre as vidas. Dezembro.